Fui pego de surpresa, cara, foi algo incrível, assim, minha primeira convocação com a seleção principal. Eu estava aqui na seleção olímpica, fazendo o meu trabalho aqui, junto com os outros garotos, e foi, pô, incrível isso, agora ir lá e dar meu máximo também. Sabemos que o Galo tem contato com o Dunga, que é muito normal isso, por ser a seleção sub-21, e também mostrar para os garotos que não só eu que fui convocado agora, que eles também estão próximos de uma convocação, em qualquer momento tem que estar sempre preparados. Jogando videogame com os meninos no quarto, e eu dei a notícia, eles meio que não acreditaram muito de primeira, mas depois acreditaram, me deram parabéns, tudo, e agora na janta que todos nos reunimos, eles também me deram parabéns, todos, a comissão, e eu estou muito feliz.